Deixa eu te perguntar, você conhece a Yosinny? Não? Como assim você, meu amigo, que assiste anime todo dia, não conhece a Yosinny? Então, mano, segura na minha boca que eu vou te mostrar o que é a Yosinny agora. É você que é que nem eu, que não gosta daquelas propagandas chatas que ficam passando enquanto você tá assistindo o seu anime preferido, esse é o seu lugar. Ai, vó, querendo jogar até o celular no chão. Lá no Yosinny você encontra série, desenho infantil, filme, anime, tudo isso de grátis. É assim, véi, tem até futebol. Eu não tô brincando que tem tudo, tem tudo mesmo. Tem pra celular, TV Box, Smart TV, tem todo lugar que você preferir. E meu caro que gosta de assistir um desenho, um anime, esse é o paraíso. O link do Yosinny vai tá na descrição e também no comentário fixado. Agora se divirta, meu nome. Bolinha de golfe. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira. E aí E aí O O O Bobo 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 Hooooooooooooold Mulher-Maravilha? Como ta gostosa,in Oque? Batman, esse peitoral é seu ou é sua outragee? eu que nojo meu peitoral é 100% real Pode pegar. Fica tímida não, amor. Eu empolho o feromônio de amor da era neles. Que tal nós vermos como somos por trás dos trajes? Ou não ia não mesmo, por favor. Você sabe que eu tenho visão de raio-x, né? Corra, corra, corra. O mais rápido que puder. Não pode me pegar. Eu sou o Homem Biscoito. Você é um monstro. Eu não sou o monstro aqui. Você sim. Você e o resto daquele lixo de conto de fadas que suja o meu mundo perfeito. Agora me diga, onde estão os outros? Me coma! É, peraí, sobe na minha cela. Sobe, sobe, vamos, pode... Uh, a corra. Dança, gatinho. Achei melhor dando uma aquecidinha. Entalou? Quê? Não! Quê? Não, não. Esse é um dos meus. É, entalei. Ajuda, Iro. Ninguém merece. Obrigado. Não foi nada demais. Não, sério. Eu quero realmente... Esquece. Você achou mesmo que ia aprender a fazer espacate numa noite? Leva anos para se desenvolver a flexibilidade. E mais alguns anos para aplicá-la em combate. Oh. Hehehe. É, sei lá. Acho que eu... Acho que eu prefiro ter um amigo de verdade. Amigo de verdade? Você não chega em lugar nenhum desse jeito. Você precisa é de fãs. Eles é que te dão apoio total e restrito. Desde que você esteja por cima. É aqui. O aplicativo pirata. Rebelde deve estar aqui. É... Ué, mas esse aí é o dicionário. É isso que o Alex quer que os pais dele pensem. Isso aqui é um ícone fake. Sério? Mas o que um adolescente poderia querer esconder dos pais? Lá se vai a última fêmea. Iá! Nã, 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 nã. Cheiro de penel que é mato. O último. Melão. Não, obrigado. Fight, mano. Licença. Você está perdido? Não, sim eu! Ah, eu tô de brincadeira! Sabemos porque está aqui! Desafio do leite, certo? Como você adivinhou? Por isso estamos todos aqui! Eu sou o Russel! Ah, valeu, cara! Oh, barulito! Quem são eles? Não sei! Eles estão aqui só pra nos dar leite! Espera, vamos te levar pra um lugar seguro! Minha amiga juleica tá lá dentro e eu não vou deixá-la sozinha! Parece que vamos ter que bancar os exploradores! Se segura aí! Muito bem, Pernáquio! Agora vamos fazer o teste de resistência à elasticidade! Que desgra... Misericó... Agora o teste de vibro-reverberação! Agora pode colocar isso aqui no seu... Você tá ficando doido? Mãe! Pai! Vocês estão vivos! E... estão usando apenas as pochetes! Ah, Rei Borboleta! Que tal um mergulhinho? Por mais convidativo que seja... É muito difícil chamar a atenção deles! Mas não é isso que a gente quer, né? Por que não? Se eles piscarem, nós desaparecemos! Fica quietinho! Não vamos perturbá-los! Como respiramos sem ar? E cadê o Vomax? Se esse é o futuro, por que ninguém tem mochilas a jato? Quem ganhou as últimas cinco ligas mundiais? Falando sério, cadê as mochilas a jato? Ben! Já chega de açúcar! Me dá! Eu não tenho nada aqui! Obrigada! Você tem um popozão? Obrigado pela presença, ótima reunião, mas temos que... Ah, peraí, peraí! Tem mais uma coisa! Que história é essa de vocês viverem num transatlântico? Nha! Vocês deveriam ser a máfia! Arrume um esconderijo decente pra vocês! Oassun Aaaaaaaahhhh! Aaaaaah! AAAAAAAAAAAAAH! Ah! Volume à König! Ahn... Ahn... Dá uma licencinhaNA! Andy, você tá bem? Não! Eu não estou bem! SHHHHHH! Ele me comeu! Finnação! Os amarelinhos foram extintos há anos Agora voltem lá e acabem com o lugar Não, senhor Traidor, disse que não enfrentaríamos nenhum amarelinho E o que eu acabei de dizer? Não tem amarelinhos, eles foram extintos Errado, errado, ele estava lá, o garoto redondo e amarelo É, o caça-fantasmas, o caçador de monstros Ele nos comeu, cara, foi horrível Contanto que façam tudo o que eu mandar Olhe nos meus olhos quando eu falar com você Não Não? Prefere olhar para o meu sapato? Então dá uma olhada Eu sei exatamente quem você é, a goda da tribo da água Tão decidido Não se preocupe, logo vamos nos livrar disso Agora olhe nos meus olhos E aí Oh Por que não é de ele? Onde vem os bebês? Eu preciso de tempero na minha vida Mais algumas modificações E o acelerador eletron magnético vai Chegou! Ainda não passou a sua raiva, não é? Ah não, não Eu só estou admirando o seu aceleradorzinho eletron Não sei das quantas Por que está me olhando desse jeito? Eu não havia notado como você é delicioso Tão estressadinho, com tanto trabalho É mesmo, sabe? Às vezes eu queimo as pestanas Alguém está precisando de uma boa relaxada Relaxada? Deixa comigo! Olha a malcriação, moleque! O que é malcriação? Uh, eu vou botar juízo dentro dessa sua cabeça Desculpa, vovó Agora melhorou Consegui Pera aí! Vocês não vão sair vestidas assim não O que tem de errado com a minha roupa? Ah nada! Você quer mostrar toda a pele? Acho que ela está uma gatinha Eu Você É um meteorito Ah não é um meteorito qualquer Eu não disse pra vocês que era uma puta? Não é uma boa O que tem de errado com a minha roupa? Não é uma boa Um pedacinhozinho dele Por mim tá de boa Tem tanta coisa gostosa aqui Por que eu comeria o seu castelo? Não comeria A menos que o achasse Irresistível Ele parece muito gostoso mesmo Eu vou virar de costas caso você queira tirar um pé Com o que que vocês sonham? O mundo não aguenta meus sonhos Com coisas Com coisas Que garota de sorte Muita sorte Se prepare Robin Como você deixa bem É um dom Caramba que cara bacana Hum 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 A galera vai saber dessa Hum Hum Não leva mal não Mas a cozinha fechou Ah Toma esse download aí Pai Pai Não Talvez Olhe Bola O Oh O Dá parecendo uma bola de futebol? Não Ah 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 Hmm Ih, quem é esse moleque? É aquele metido do Licaldinho! Ricardinho, que cara de pamonha! Cara de pamonha fica a Mônica toda vez que ele passa! Olha só que baba-ofo! Pamonha, pamonha, pamonha! E olha só, uma foto da Mônica tomando banho! É, bom! Grande Frieza nessa situação! Mas que humilhante! Anda, tira ele logo daqui! Tá, muito obrigado! Opa, mil perdões! Parece que a minha mão escorregou! Puxa, fazer o que, não é? Foi mal aí! Parece que a minha mão deu uma escorregada! Chega de mão escorregando pra lá e pra cá! Mas então, o que vai escorregar agora?